E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo meu triunfo, porque cês vem pra cima, mas sem dar rum a nada, cês vem fazendo rima, e é só rima forçada eu não sou a calçada da fama, meu camarada, fui direto na rua, eu fiz a fama nas calçadas fez a fama na calçada, tudo bem seu animal, já eu fui diferente, vi minha fama no peral sabe por quê? Na disciplina, que se independente se é bicho, não sou bafo na rima então, cê vai pegar essa situação, sabe por quê? O meu frete manda nazinha cê não escolheu fazer isso, eu escolhi fazer isso, e olha que nem escolheu tinha e agora cê tem rumo até sair correndo, aceitar na sua mente que cê tá aprendendo começou no beirão, só que cê tá mostrando, hoje tá na beirada, e nós tá te empurrando A minha opção é sair correndo, a alegria, minha opção é sair correndo como todo dia mas vou te explicar, porque eu sou verdadeiro, hoje cê vai ver a disposição do monte brasileiro tá com a disposição, tô vendo na palavra, não tô vendo na ação cê tá ligado, mas faz tudo acontecer, eu tô disposto a matar, tu tá disposto a morrer eu não sei o mano, mas tá tudo bem, porque sabe que eu não me engano até porque cê sabe que dá uma berra, se eu não tivesse disposto, eu nem entraria na guerra tá suave, só que cê continua um cavazzo, exposição com a guerra, não te dá peito de aço cê tá achando o quê? Que você é artilheiro? Os viados em frente, os menores que morrem primeiro isso aí não é verdade, mas eu vou te explicar, essa que é a sagacidade sabe por quê? Minha coroa criou um homem de verdade, se tiver que lutar pelo meu ponto, eu não sou covarde eu falei que na resposta eu dei até uma travada, não tem como questionar geral, sabe que isso é um fato mas essa cruzão ainda bem que eu me garanto, não preciso dar resposta, no ataque eu já te mato sabe que é dessa forma aqui que funciona, você tá travado, você tá na lei da inência falou que minha mente tá cheia de areia, de areia do tempo, príncipe do gueto, príncipe da prensa o pato vem tirar sua autoestima, você acha que é que cê desenrola, na minha frente você vai sumir, é dentro da lembrina porque você nunca rimou nessa praça, tá ligado que o pato já te arregaça nós pisa na cara e tumultua, meu bonde na sua rua, a esquadinha da fumaça então, fato que cê vai sair seu assado, cuzão cê nunca vai mandar o vençado, realmente eu tô na lembrina, cê me entendeu que agora você vai ser mais improvisado, eu fui expulso da lembrina que dentro da lembrina era o mais debatado e eu sei que você mandou mal, vai me buscar, alguém avisa para o plano que eu fui parar em do ar nacional, RBI do ar nacional tudo bem que eu não cheguei na final, cê poderia me buscar lá mas cê não consegue ganhar o estadual toda vez esse papinho, você é um zoado, cê tá ligado que você já vai virar freguês igual tá virando, como que eu vou ganhar duas se eu tentei o regional só uma vez vou ter na segunda, igual nessa segunda, vou dar um chute na bunda nesse meu freguês e quando eu ganho o nacional, do ano que vem, cê vai ficar lembrando a mais de 100 vezes não, eu não vou lembrar que se foda, acerta a sua cabeça que você deu o regional uma vez, você perdeu, se enlouqueça uma vez ele fracassou, olha só que nebreza esse ano cês acharam que ele não é preparado ano que vem cê é muita certeza mas a certeza eu já tenho que eu sou bem preparado não adianta cê ficar com esse papinho, tá ligado que você não caca e vai forjar o prado porque não tem como você me negar tá ligado que eu vim aqui pra te bater não preciso nacional encostar e ganhar nunca vão me tirar a cara de SP é assim você, mas você fale que você é vacilão ele falando que é cara de SP só porque se manda inflamização você nem é a cara de SP a cara de SP é alto gordão no regional ficou com o cu da mão se deu assim o nacional foi o bigão tá ligado que aqui é sem caô e todo nacional duas vezes pra tomar um couro e quer me jogar a cara de quem nunca encostou é sabe por que você não é maloca eu rimando ele assistindo e fala tudo foi o preço da pipoca eu não entendi isso sabe por que você não me quer eu preciso da sua ordem pra que não acende porra é melhor ter ido ver o filme do Pelé eeeee eee realmente é das volta pra casa realmente é das volta pra casa uma volta pro C e você pra sua casa você ta entendendo? Faça a levada sabe que agora você é idiota o avó acertou qual seria a final mas também acertou de quem seria o outro o copo falou muito bem com o flow cansado o copo e vim que esta enferrujado o copo e vim que esta enferrujado deixa eu te dizer nunca vai encontrar dupla melhor que eu mas achei uma melhor que você o copo o copo o copo o copo cala a boca Johnny porque esse verso não é seu eu já te amassei no tanque te amassei no coliseu ai encontrei o melhor que você cê não incendeia um que eu carreguei no mar de monstros e o outro na aldeia cê ta ligado meu parceiro vou sentar em moasa já que cê é bom te carregar as coisas carregar essa derrota pra sua casa vai ter as duas voltas no RAP minha volta e a sua mas não vai ter a volta do JP por isso que a bomba estoura claro que vai ter a volta do JP por que a volta dele é agora ta rimando o JP e rimando o melhor do Rio pau no cu da dupla de vocês nós é os melhores do Brasil ele falou cheio de vontade e eu entendi o gritão mas por um momento eu achei que eu tava rimando contra o bigão ele falou do Brasil esse é meu freguês é o melhor que não trouxe um nacional pra vocês mas trouxe orgulho mas trouxe orgulho veio pra roda cultural levou a folhinha pra Guarulhos e hoje vai amassar o Prado e o Johnny já que uma criança te ensinou a ser sujeito mas aqui não tem fiança mas aqui não tem fiança e hoje um sujeito homem te trata como criança e aí é esqueci o que você falou macho é assim que é 3, 2, 1 viva a criança ensinou pro Johnny a ser sujeito homem tá de sacanagem isso aí é vacilação falou do meu filho igual você e igual a você depois ele ficou com o cu na mão eu ganhei ABD aos 5 anos o bigão também eu ganhei FMS e o bigão também deixei ele ganhar o nacional pra ele ser um artista plástico porque se eu ganhasse era música no Fantástico um descoоздacc na segunda-feira eu to de glá�anya meu ele ganhou ABD ele ganhou ABD e você ganhou também mas só o segundo lugar que Vivid também você é o melhor do Brasil, e tá tudo bem você tampa com o seeds né? você é o melhor do Brasil de quem? aaa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Brasil, dessa classe toda, da classe que te achava o melhor e viu que tu era meia-boca Que que é fazer seu prado, cê não é nada demais, na metade do ano passado acabou seu gás Você tá de canela, não acabou o gás até porque ele não é Coca-Cola Meu mano, você tá panguando, ele só rima o ciclo, você quer gastar, não ganhou o nacional de 5 anos? É, você não ganhou o nacional e eu também, então a cara de São Paulo aqui não é ninguém Eu devo conseguir ser com o Johnny, rima burra, então o Johnny convida o prado pra tomar uma sula Tudo bem parceiro, só não deu pra entender, essa rima fraca eu não vou nem debater Falou que o prado tá ruim, que gosta de perder, quando o pássaro canta as grades vão se derreter Você é um animal, você não tá nas grades, tá na roda cultural Aonde a polícia é o nosso problema, onde a selva é de concreto e as grades são o sistema Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários, top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio, ativa o sininho, se inscreva no canal rapaziada Obrigado de verdade a todos, tamo junto, é nóis, falou